Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, gratidão quem passa aqui, quem não me conhece é a Sônia Martins e o canal aqui foi aberto para compartilhar com vocês receitas fáceis, simples, todas foram testadas, vocês podem fazer e com certeza vocês vão gostar muito. Como esse bolo facinho que eu vou deixar aqui no feed, no bloco de informações para vocês, tá? Os ingredientes tudo certinho. Como os vídeos não tem edição, eu sempre antecipo os vídeos, adianto, quer dizer, eu sempre adianto os vídeos para não ficar muito longo, tá gente? Aqui ó, eu tenho três ovos, eu já dei uma leve batidinha. Gente, vejam que bolo fácil, esse bolo de paçoca, e quem não gosta, né? De bolinho de paçoca. Eu tenho aqui três ovos, eu vou acrescentar, eu vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar, tô passando pela peneira, porque eu gosto de passar pela peneira, a massa fica mais macia, ó, passando pela peneira, dá mais uma batidinha. Gente, esse bolo é para reunir o que tem aí, e fazer, super simples. Ó, com o fuê fica mais fácil de mexer, já dei uma mexidinha. Vamos colocar agora três quartos de xícara de óleo, dá mais uma mexidinha, dá mais uma mexidinha. Aqui eu vou intercalar a farinha de trigo com a água, gente, uma xícara e meia, uma xícara e meia de farinha de trigo, que eu também tô passando aqui na peneira, com uma xícara de água ou leite, tá? Vocês escolhem se água ou leite, com os dois, fica bem gostoso. Vai misturando. Gente, vejam que coisa mais simples. As receitas que eu trago aqui, são receitas fáceis, e que todo mundo consegue fazer. Ó. Mexe. Aqui, gente, nessa primeira parte, eu tô passando pra mostrar como que faz, e no próximo vídeo, eu trago o bolo pronto pra vocês verem, tá? Quem já viu algum vídeo aqui do canal, sabe que não tem edição, por isso que eu faço assim em partes, tá? Mas é fácil, todo mundo consegue fazer, não tem problema nenhum, e eu não vou deixar de fazer, porque não tem quem faça edição pra mim, e eu não tenho paciência, gente, pra mexer com isso. Então, ó, se você pensa em fazer uma coisa, e tá se parando, porque tá faltando isso ou aquilo, não se para, não, mete bronca aí, e vai. Ó, meia xícara de paçoca, meia xícara de paçoca, mexe, gente, vejam que coisa mais fácil. E aqui, o meu forno já tá pré-aquecendo, 180 graus, ó, misturou, uma colher de fermento, em pó, misturou, pronto, coloca na forma, untada e enfarinhada, só pra misturar, já misturei, eu vou colocar aqui nessa forma de silicone, vocês coloquem na forma que tiverem aí, põe a massa na forma, olha, gente, que delícia. E pra ficar, gente, é opcional, tá? Pra ficar casquinhas por cima, eu vou aqui polvilhar paçoquinha, aqui eu tenho uma paçoquinha, só pra ficar aquela casquinha, assim, por cima. Olha isso. Ai, que delícia. Ó, a quantidade, coloca quantas quiser, coloca uma, coloca duas. Eu deixei bem picadinho, ó. Olha isso. Coloca aí, a quantidade que quiser, vai ficar aquela casquinha gostosa. viram que fácil, viram que rápido, viram que maravilhoso? Se tiver paçoquinha em casa, já faz agora, gente. Já faz agora, porque isso daqui é uma delícia, ó. Vou colocar aqui na forma, porque de silicone, eu coloco assim na forma, vai pro forno, aproximadamente aí uns 40 minutos, dependendo do forno, o tempo varia de acordo com o forno, tá? No próximo vídeo eu mostro essa delícia, como que ficou. Gratidão, suas lindezas, e até a próxima.